Olá pessoal, aqui estou mais uma vez. Hoje eu vou fazer uma receita. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com água na boca. Sabe o que é? Eu vou fazer caldo de mocotó. Isso mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E também tenho certeza que muita gente nunca comeu caldo de mocotó. Gente, vocês vão amar. É uma delícia. Apimentadinho. Olha, dar água na boca. Então, bora lá fazer esse caldo de mocotó. Especialmente para vocês. Gente, o que nós vamos precisar para fazer esse caldo de mocotó? Primeiramente, nós vamos precisar do mocotó, né? Eu comprei em bandejinha, vendido em mercado. Já vem tudo cortadinho, tipo assim. Aqui tem um quilo de mocotó. Mocotó, para quem não sabe, é o tornozelo da vaca, né? O pé da vaca, assim lá, onde fica mais ou menos o tornozelo dela e tal. E antes de tudo, eu coloquei na panela de pressão com um pouco de água e deixei cozinhar 20 minutos. Para sair toda sujeirinha, né gente? Dá uma fermentada e sair toda sujeirinha. Então, eu deixei 20 minutos e cozinhei com sal. Bom, então nós vamos precisar do mocotó, né? Aqui eu tenho cheiro verde, salsinha e cebolinha. Pimenta de cheiro, que é a famosa pimenta bode, alho, o meu salzinho temperado, que é mágico, né? Eu vou precisar também, aqui eu tenho três tomates picados, uma cebola grande picada. Aqui eu tenho duas batatas, porque as batatas é para deixar o caldo mais grossinho e mais gostoso, gente. Então, bora lá temperar. Então, bora lá fazer esse mocotó. Eu gosto muito de usar esse alho aqui, gente, porque ele já vem moidinho, né? E é mais fácil para usar, né? Então, bora lá fazer esse caldo de mocotó, que é super fácil, vocês vão ver só. Bom, gente, aqui eu tenho uma panela de pressão, para vocês verem que é uma panela grande, né? É uma panela, ela é bem alta. Então, o que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o alho. Olha só, vou colocar uma boa quantidade de alho, para ficar super temperadinho, né? Então, vamos colocar aqui, dar uma mexida. Aqui está no fogo alto e vou colocar junto a cebola, deixar dar uma fritadinha, né? Para pegar um gostinho. aí, nós vamos mexer. Esperar dar uma fritada. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o mocotó, aqui dentro da panela. Isso daqui, gente, é puro colágeno, olha. É uma delícia. É uma delícia. Aí, nós vamos colocando. Prontinho. Não tem segredo, gente. Vamos dar uma mexida. O segredo do mocotó, do caldo, é você temperar bem, né? Vamos colocar as batatas, para que o molho fique bem grossinho, bem encorpado, bem delicioso. Opa, caiu a batata lá. Vamos colocar os tomates, para dar mais sabor, e dar uma corzinha, né, gente? Vamos colocar a pimenta bode, que é a pimenta de cheiro, que ela é muito cheirosa, né? Vamos dar uma mexida. Nós vamos colocar um pouco de cheiro verde agora, e o restante, eu vou deixar para colocar por último, ok, gente? Vai ficar mais gostoso, assim o cheiro verde não vai cozinhar muito. Mas eu vou colocar um pouquinho agora, para dar uma, mais um gostinho especial, né? Agora, nós vamos colocar o sal. O sal a gente vai provando, né? Vamos mexer. E isso vai ficar muito bom, né? Já está cheiroso, gente. Já está cheirando. Dá uma olhada, olha aqui. Dá para vocês verem. Agora, eu vou colocar a água. Agora, nós vamos colocar a água. Aqui eu tenho 2 litros de água. Para 1 kg de mocotó. Vamos mexer bem. Vou experimentar o sal. Precisa mais um pouquinho de sal. Aí. Gente, o cheirinho está muito bom. Agora, gente, nós vamos tampar a panela. Nós vamos tampar a panela. E vamos deixar cozinhar por 40 minutos. Depois, a gente vai abrir. E vai dar uma mexida. Bom, gente, já está pronto. O nosso caldo de mocotó. Eu deixei 40 minutos certinho. Olha só, gente. Que delícia que está isso. Olha. Está cozidinho. Olha só. Agora, eu vou colocar o nosso cheiro verde. Por último, para dar mais sabor. Fica mais gostoso. Então, vamos mexer aqui. Vamos colocar tudo. Que isso é tudo de bom. Caprichado o tempero. Olha só. Se dá para vocês verem. Olha. Agora, eu vou colocar em uma vasilha. Mostrar para vocês, ok? Gente, eu vou mostrar de pertinho. Olha aqui. Essa maravilha de caldo de mocotó. Olha só. Isso aqui é puro colágeno, gente. Olha só. Vocês estão vendo? A delícia que é isso. muito gostoso, né? Olha. Façam. Que vocês vão saborear e se deliciar tomando caldo de mocotó. Olha. só para dar mais água na boca. Para vocês morrerem de vontade. Olha. De pertinho aqui. O caldinho. Olha. Que gostoso, meu Deus. Então, bora lá. Experimentar esse caldo de mocotó. É claro. Então, bora lá. Experimentar esse caldo de mocotó. Está quente. Então, bora lá. Olha. Com muita calma nessa hora. Hum. Que delícia. Deixa eu enxugar minha boca. Deixa eu pegar aqui um pedacinho desse colágeno. Olha só, gente. Olha só. Então, só para vocês ficarem com água na boca. Deixa eu dar uma esfriadinha. Porque está muito quente. Hum. Muito gostoso. Muito bom. Façam que vocês não vão se arrepender. Super fácil e barato. de fazer mais um pouquinho. Hum. Divino. Deixa eu deixar meu pratinho aqui para falar com vocês. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha que eu fiz de coração para vocês. Uma receita simples, barato, mas deliciosa que é o caldo de mocotó, né? inscreva-se no meu canal para vocês sempre ficarem atualizados de tudo que eu posto aqui, gente. E vamos ajudar esse canal a crescer porque eu dependo de vocês, gente. Como? É... Vocês se inscrevendo, dando muito joinha e compartilhando meus vídeos com seus amigos. Só assim esse canal vai crescer. E sempre vai ter novidades, dicas e receitinhas maravilhosas que cabem no seu bolso. Então, aqui eu vou ficando. Até a próxima receitinha. Se Deus quiser e Ele quer. Beijocas a todos. E vocês que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, voltem sempre e inscrevam-se no meu canal. Beijos. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho